Hoje eu trouxe uma lista de comédia romântica pra você rolar no chão de tanta risada vendas atrapalhadas de um casal nada normal, ou 5 casais nesse caso. Não esquece do like e inscrição pra me ajudar e bora pro vídeo. E aí galera, antes do vídeo começar eu queria falar com vocês que após muitos pedirem eu trouxe uma forma de vocês verem todos os animes que eu posto aqui. E essa é a Quero Animes, você vai conseguir acompanhar os lançamentos legendados de todos os animes da temporada, assim como os mais famosos do cenário. O link tá aí no comentário fixado, vai tá o site que vai me ensinar a usar o aplicativo também. Porque como vocês sabem, no nosso Brasil as coisas são meio difíceis de acessar. Então pra você assistir totalmente de graça, é só clicar no link e você vai aprender de forma fácil. Que também é muito bem explicado e vai conseguir assistir todos os animes que você mais quer. E embaixo também tem o link pra download na Google Play. Então não perde tempo e vai ficar por dentro de todos os melhores animes já. Pra mais, fica aí com o vídeo. Jitsua Watashua. Basicamente, esse anime fala da vida do Asahi Kuromini. Ele é um aluno do ensino médio que não consegue mentir ou guardar segredo. E ele gosta da Shiragami Yoko, uma mina muito misteriosa que tá sempre sozinha. Ela sempre é a primeira a chegar na escola e a última a sair, tá ligado? A mina é estranha, véi. E como ele não consegue guardar segredo direito, né? Os amigos dele acabam descobrindo que ele mija um tang por ela. E eles começam a convencer o Prota a ir se confessar pra ela. Até aí tudo bem, né? Mas quando ele vai se declarar pra ela, ele descobre que ela na verdade é uma vampira, mano. O Prota pega a mina no flagro enquanto ela tá lá abrindo as asinhas de morcego mutante dela. E ela não tem amigos porque ela não quer que ninguém descubra que ela é uma vampira, obviamente, né? Mas como o Prota descobriu, ela disse que vai ter que mudar de escola por causa de algo envolvendo o pai dela lá que eu não lembro direito. Foi, mano, eu sou burro. Um pouco. Então o Prota propõe outra solução. Ele vai tentar guardar esse segredo dela aí pra que ela não tenha que sair da escola. Afinal, ele gosta dela também, tá ligado? E como ele é ruim em guardar segredo, né? Essa tarefa de guardar esse segredo. Eu falei segredo duas vezes, eu tenho algum problema, mano. Não vai ser tão fácil assim. Sobre esse anime, é isso, mano. Não tem muito mais o que falar. É uma comédia romântica bem gostosinha de assistir e dá pra dar umas risadas. Então eu acho que vale a pena você assistir pelo menos um episódio pra ver se vai gostar ou não, mano. Gamers. A Manu Keita é uma adolescente antissocial sem amigos que só pensa em jogar o tempo todo. Tendo o Karen é uma mina que todo mundo da escola respeita e é basicamente a mina mais importante e mais bonita de lá, tá ligado? Até que um dia, o protagonista vai pra uma loja comprar uns jogos e lá os dois se encontram. E nessa conversa entre eles, a gente descobre que ela também gosta de jogar. É uma gamer girl, tá ligado? Então os dois começam a trocar uma ideia sobre o assunto e ela convida o Prota pra se juntar ao clube de jogos que ela tava criando na escola. De primeira, ele até aceita esse convite, só que depois de passar um dia inteiro jogando lá, cara, ele decide que não quer mais ficar nesse clube. Sim, mano, o cara rejeita entrar pra um clube onde tudo que ele tem que fazer é jogar e ainda tem duas waifu 10 barra 10 no clube. Esse cara é um animal de teta, mano. E depois disso, a Karen ainda vai ficar em cima dele pra ele entrar no clube e ele vai ficar rejeitando ela durante o resto do episódio inteiro. Simplesmente porque ele não quer ficar jogando jogo competitivo, tá ligado? Ele prefere ficar jogando joguinho de namoro dele, mano. Ridículo. Esse protagonista é a vergonha da profissão, mano. Não tem como, velho. Mas de qualquer forma, depois disso tudo, a história começa. Cara, esse anime aqui até que é bom, tá ligado? Mas o protagonista desse anime, mano, velho, eu fico indignado com esse cara, mano. Eu acho que eu nunca vi um protagonista tão bundão assim, velho. Outros personagens vão aparecendo conforme a história avança. Tipo um cara que se acha o pica grande só porque tem uma namorada. Mas secretamente ele é um gamer fedido que nem o Prota. E uma mina que faz seus próprios jogos. E, mano, basicamente é isso sobre esse anime, tá ligado? Um anime bem da hora de comédia romântica, tá ligado? Não tem nada demais, na verdade, mas dá pra dar umas risadas, dá pra se divertir. O tempo até que passa bem rápido assistindo esse anime. Então eu recomendo você dar uma olhada caso não tenha nada pra assistir, cara. Tada com Akô Yoshinai. Eu devo ter falado tudo errado, mano. Basicamente, esse anime começa com o nosso protagonista, Tada Mitsuyoshi. Tirando foto de um pé de Sakura. Ou de cerejeira, sei lá, mano, não entendi, velho. Enquanto ele tava tirando as fotos dele, aparece uma mina pedindo pra ele tirar uma foto dela. Teresa Wagner. E, cara, basicamente, quando o Prota vai tirar a foto usando a câmera dela, ele percebe que a câmera tava sem bateria. Então ele tira o cartão de memória da câmera dela e usa na dele pra tirar a foto. Mas, a mina vai embora e esquece o cartão na câmera do cara. Então, obviamente, os dois acabam se encontrando mais tarde. Ele devolve o cartão dela e vai embora. Só que, ele acaba se encontrando com ela de novo mais tarde. Ela é uma estrangeira e, quando ela veio pro Japão, ela se perdeu da mina que acompanhava ela, tá ligado? Então o Prota decide levar ela pra cafeteria do vôo dele. Chegando lá, a gente conhece o Kaoru e Juin. E eu poderia parar de falar desse anime agora, mas tem mais algumas coisas aí. Então, calma lá. Quando ela chega lá, ela usa o telefone da casa do Prota pra ligar pra mina que veio com ela, chamada Alec. Então, depois de mais alguns acontecimentos na história, as duas vão procurar o hotel que elas deveriam ficar. Só que ela se perde de novo, cara. Agora é as duas que se perde junto, tá ligado? Elas acabam se reencontrando de novo com o Prota e o amigo dele. E elas descobrem que o hotel que elas estavam procurando, cara, na verdade, fica ao lado de onde elas estavam, daquela cafeteria, tá ligado? 100% burrice essas minas. E no dia seguinte, quando o Prota vai pra escola, ele descobre que essa mina aí, a Teresa, foi pra mesma escola que ele. E ela decide, então, entrar pro clube de fotografia junto com o Prota. Agora sim, mano. Eu sei que eu enrolei falando desse anime, mas eu achei melhor falar bastante do que dar uma resumida, cara. Porque se eu só resumi muito, o anime parece meio ruim, tá ligado? Parece meio cansado. Só que não, cara. Na verdade, é o contrário. O anime é bem da hora e é muito divertido. Eu recomendo você assistir que é top, beleza? Oresuki. Esse anime aqui segue a vida do Jouro, um estudante do ensino médio aparentemente normal. Um dia, Cosmos, que é a presidente do conselho estudantil, chama ele pra sair. Nossa, então quer dizer que o Prota já começa um anime namorando, um anime de romance sem enrolação? É, não. Basicamente, cara, o que acontece é que no encontro deles, a Cosmos diz pro Jouro que ela gostava de alguém. E o Prota já fica todo animadão, né? He he, vou sair da seca, meu irmão. Só que não. Ela diz que gosta do amigo dele, o Sun. Ele é aquele típico cara muito bom nos esportes e popular, tá ligado? E ela pede ajuda pro Prota pra ela poder ficar com o amigo dele, tá ligado? Ela literalmente só chamou o cara pra sair pra pedir isso pra ele, mano. E cara, não acaba por aí, mano. Porque ele tem uma amiga de infância chamada Himawari. E o que você acha que acontece com ela, hein? Ela também chama o Prota pra sair e também diz que gosta de uma pessoa. E não, não é o protagonista dessa vez. É o amigo dele, de novo, o Sun. E ela também pede ajuda pra ele, mano. Pra poder ficar com o Sun, tá ligado? E sem ter muita escolha, ele decide ajudar as duas. Mas o que ele não sabe é que tem uma mina que realmente gosta dele, tá ligado? O nome dela é Sumireko. E a história do anime começa pra valer quando ele vai pra biblioteca pra se esconder das duas. E lá ele encontra ela. E ela ainda se declara pra ele, tá ligado? Tipo, do nada, no primeiro episódio, mano. E o jeito que ela diz que gosta dele é quase igual ao jeito que as duas se declararam antes. E o Prota pensa que vai ser a mesma coisa, né? Que ela vai dizer que gosta do Sun, só que não dessa vez. Cara, eu recomendo pra todo mundo esse anime. Ele pega vários clichês de anime de comédia romântica e fica zoando com isso, tá ligado? E o anime, de certa forma, tem final fechado. Eu digo de certa forma porque eu acho que a novel ainda não acabou. Então eu não sei se o final é o original do anime ou se realmente esse é o final verdadeiro. Mas tanto faz, mano. O que importa é que tem final fechado, né? O anime é muito bom, mano. Vale a pena assistir. Então assista, ok? Ah, tá. Eu esqueci de falar isso aqui, mano. Nossa, eu sou muito burro, velho. Eu lembro das coisas depois que eu termino de falar do anime, velho. Basicamente, mano, o final fechado não é na primeira temporada, beleza? Você termina a primeira temporada e você vai lá assistir a OVA do anime. Tem mais ou menos uma hora de duração. É tipo um filme, cara. Mas lá sim tem o final do anime. E como eu falei, tem final fechado, né, cara? Então o anime é da hora, mano. Não tem muita enrolação. É top, assista. A Nonatsu de Materu. Basicamente, quando o protagonista Kirishima Kaito tava em cima de uma ponte tirando foto com a câmera dele, um raio vindo do céu atingiu a terra. E no impacto, ele foi jogado pra longe da ponte, tá ligado? Só que antes dele cair, se espatifar, se esborrachar, aparecer, o mamão salva ele enquanto ele tava caindo. E depois disso, ele vai acordar se perguntando o que aconteceu. Só que ele meio que deixa isso pra lá, tá ligado? E segue com a vida dele normal. Aí um dia, ele decide juntar os amigos dele pra fazer um filme nas férias de verão. E é nessa época que uma aluna transferida chega na escola, a Ichika Takatsuki. E o Prota fica interessado nela. E depois de alguns acontecimentos na história, ele decide convidar ela pra participar desse filme que ele tava fazendo. E ele descobre que ela não tem um lugar pra ficar, mano. Ela foi pra escola, mas não tem um lugar pra morar. Como assim, véi? Então o protagonista diz que ela pode ficar na casa dele. Porém, quando ele tá perto dela, de vez em quando ele começa a lembrar do que aconteceu naquela noite, que ele ficou todo cagado, tá ligado? E foi salvo. E acontece uma coisa no final do primeiro episódio, que seria spoiler, então eu não vou dizer do que é, mas eu recomendo que você assista e veja por si próprio. Então o anime vai seguir o protagonista e os amigos dele no verão fazendo esse filme e desenvolvendo a relação entre eles. Cara, pra ser bem sincero, mano, esse anime é bem mais drama do que de comédia, tá ligado? Mas ele tem vida escolar, então tá valendo, eu acho. E mano, o anime é muito bom, então eu recomendo você dar uma olhada nele pra ver o que acha, cara. O mistério do que aconteceu realmente com o protagonista não é tão interessante assim. Eu não achei, pelo menos, tá ligado? O que eu achei mais da hora nesse anime foi a relação entre eles, entre os personagens, tá ligado? E a história também, que é muito da hora. Então eu recomendo você assistir, mano. Vale a pena, tá ligado? Depois comenta aqui o que achou. Ou não, sei lá. Você que sabe. Então é isso, mano. Esse aqui foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você tem alguma sugestão de anime, então coloca aí nos comentários que eu vou estar dando uma olhada nesse anime pra poder trazer uma parte 2 aqui, beleza? Também não se esquece de deixar um like e se inscrever, cara, porque pode até não parecer, mas realmente me ajuda muito, mano. Tipo, demais, velho. A qualidade desse vídeo, eu acho que tá um pouco inferior à dos outros, mano, porque eu tive que fazer esse vídeo correndo, tá ligado? Pra postar ele a tempo. Porque eu fiquei uns dias sem poder mexer no PC, tá ligado? O que tinha dado um problema eu mandei arrumar, então basicamente demorou um pouco pra voltar, mas aqui estou eu. Então pra não ficar sem postar vídeo, eu tive que fazer esse vídeo um pouco mais simples pra postar dentro de uma semana, tá ligado? Mas tá aqui, mano. Tá postado, espero que você tenha gostado desse vídeo e comenta aí algum outro anime que eu posso trazer no próximo vídeo. Valeu por assistir até o final também o vídeo, cara. Isso me ajuda muito a continuar com mais vídeos. Eu sei que tá tendo um barulho pra caramba de fundo, mas é isso, mano. Valeu por assistir esse vídeo, mano. Tamo junto, valeu, falou!